Olá quem tá entrando, sejam muito bem-vindas. Bom, eu tô muito feliz de ter vocês aqui e hoje fez um lindo dia de sol aqui na Califórnia. Me contem de onde vocês são, digitem aí pra eu saber, eu quero conhecer um pouco melhor quem tá aqui. Aí, aí, de onde vocês são? Todo mundo no Brasil? Eu sei que tem gente aí de São Paulo, tem gente de Joinville, no Paraná também. Que legal, não deixando aí o comentário de onde vocês estão. Canela, Serra Gaúcha, adoro. Super legal. Ah, Brasil, Pernambuco, Campo Grande, calor. Essa aula tem temas valiosíssimos pro relacionamento de vocês. Seja se você tá buscando alguém, ou se você tá num relacionamento. E aí, essas coisas todas que eu vou conversar com vocês hoje, impactam muito na questão de estar num relacionamento. Eu atendo muitas e muitas pessoas que estão precisando olhar pra elas porque elas estão se prejudicando. Então, gente, vai ser uma experiência muito rica e ele é um dos temas que a gente trata na mentoria individual e também nas de grupo, né? Depois eu falo um pouquinho sobre como funciona tudo isso. Eu sei que aqui tem mulheres, né? Em várias situações. E homens também, né? Gente que tá num relacionamento, tá casada, solteira, que não acredita mais no amor. Me conta aqui os teus... Aqui nos comentários, em que situação de relacionamento você tá? Quero saber, sozinha ou sozinha, de como é que tá a questão de relacionamento aí. Casada? Solteira? Enquanto isso, eu vou contar pra vocês brevemente um pouquinho sobre quem eu sou, como é que eu vim parar aqui, né? Bom, a gente tem algo em comum. Porque eu também precisei me desenvolver num momento desesperador da minha vida. Talvez vocês não estejam desesperados, mas eu já estive. E eu tive um casamento. Meu primeiro casamento foi... Durou quase 25 anos. E até eu fui feliz e tudo, até não tá mais feliz. De repente, em algum momento da minha vida, eu tava desconfortável, eu tava infeliz. As coisas que foram acontecendo com o tempo, assim, sabe? Mas, boa responsabilidade disso, eu tenho certeza que é minha, mas a gente sempre lembra que 50% de cada um, né? E eu sei que lá, nos quase 25 anos de casada, eu, de repente, comecei a chorar todo dia, eu não tava mais feliz, nada me consolava. Meu primeiro marido perguntava, o que é que você precisa pra tá bem, pra tá feliz? Eu só chorava e dizia, eu não sei, eu não sei. Até que eu encontrei as coisas que hoje eu ensino e eu mostro e eu conduzo vocês. Porque isso tudo fez muita diferença na minha vida, né? Então, realmente, lá não tinha mais pé naquele relacionamento. Consegui, de fato, terminar ele e me divorciar direitinho e tenho hoje um outro marido, moro fora do país, moro aqui na Califórnia. E tô feliz, tô realizada no amor, tô vivendo sonhos, me desenvolvendo também e caminhando ao lado de alguém que também busca isso, se desenvolver e a gente sabe que casamento não é fácil, que relacionamento não é fácil. Talvez você esteja sem ninguém, não é fácil, gente. Pode parecer lindo? Ah, é muito lindo. A gente acabou de voltar de uma viagem de trailer de 21 meses aqui pelos Estados Unidos. É tudo flores? Não é tudo flores. Só que, às vezes, a gente olha a vida dos outros lá fora e ela parece muito legal. Mas todo mundo tá pagando preços, todo mundo tá cuidando e se desenvolvendo pra tá melhor num relacionamento, né? Aqui tô vendo já comentários, né? Eu gosto de fazer coisas sozinha, cinema, sair, mas minha namorada, minha família não me deixa ter esses momentos. Olha só. Mantenha esse pensamento. Vou falar contigo também. A gente vai falar sobre várias coisas relacionadas a essa situação, né, de dependência emocional ou o que atrapalha, o que é isso de verdade, né? Bom, eu tenho algumas metas com vocês hoje e eu quero esclarecer pra vocês o estrago que essa dependência emocional faz na nossa vida amorosa. E muitas dessas coisas a gente faz de forma inconsciente e isso acaba com a gente no relacionamento. Acaba... E se você, às vezes, nem tá no relacionamento, mas isso também tá te atrapalhando, tá? Então, eu vou te mostrar também ajustes que você pode fazer na tua vida pra fazer a diferença, né? E são pequenos ajustes, mas que vão fazer uma grande diferença em toda essa questão de dependência emocional que tem te atrapalhado e que muitas vezes você se vê refém e nem sabe. Então, eu vou adorar que vocês postem os insights de vocês, me marquem no Instagram. Vai ser uma honra escolher alguns desses posts pra compartilhar. Eu me sinto muito bem acompanhada quando vocês fazem isso. Bom, estão prontos? Estão prontas? Estão preparados? Você faz de tudo pra agradar alguém na tua vida? Já passou por isso? Já sentiu isso? Uma necessidade de fazer o que as pessoas gostariam que você fizesse? Ou será que você não consegue fazer algumas coisas por medo do que alguém na tua vida vai pensar? Vamos falar sobre isso alguém já já. Essas são algumas formas de dependência emocional, que é um desafio que paralisa a vida de muita gente e tá ligada a dores de infância, que a gente tem e nem sabe. Bora lá! Eu posso dizer que a dependência emocional é quase um estilo de vida. É um pensamento no qual a tua felicidade depende de outras pessoas. Já pensou? Então, a felicidade fica na mão de outras pessoas. E é claro que a gente tem pessoas importantes pra gente, a gente quer agradar essas pessoas. Pode ser os nossos pais, o nosso par, os nossos amigos queridos, nossos filhos. Isso é normal. Esse não é um negócio, assim, da dependência emocional. A dependência aparece, a gente vê como ela é evidência, quando a gente se dedica tanto a alguém ou alguma coisa, ou deixa de fazer coisas, que não sobra quase nada pra gente cuidar da nossa vida. Eu vou falar de dois casos aqui. Eu tenho um caso de uma pessoa que me procurou pra mentorear individual. Tá terminando já. E ela era casada, me procurou falando, eu quero me divorciar, não quero mais estar num relacionamento, eu não quero mais estar casada, já tentei de tudo, já avaliei mil vezes, não quero mais estar casada. Eu testei, conversei, não tinha mais jeito mesmo. E eu falei, o que te impede de se separar, de sair desse relacionamento? Ah, é que eu não consigo apontar pro meu pai, porque meu pai é da igreja e ele vai ficar muito chateado comigo se eu falar pra ele que eu vou me separar, que eu vou me divorciar, eu não consigo desapontar o meu pai assim. E aí, a gente foi caminhando aí por essa dependência emocional. Aí, ela fez, ela se separou, ela se divorciou, está no processo de divórcio, inclusive. Sabe o que o pai dela falou? Nada. Era um medo tão absurdo que a Bruna vinha tendo. Ela veio aqui numa dessas aulas e deu depoimento muito lindo da diferença que ela tem feito na vida dela. A Bruna fez uma diferença tão grande na vida dela e não... Era muito irreal aquela expectativa de que, nossa, o meu pai vai ficar muito triste e decepcionado. Eu não consigo dizer pra ele que eu vou me separar. E no fim, não era nada. Outra pessoa, pra ilustrar um outro exemplo também de pessoa que eu atendi na mentoria. A Marlene, ela tem marido, tem filhos, está no segundo casamento, né? E ela cuida muito da mãe dela. Cuidava, né? Quando ela me procurou, ela estava cheia de problemas. Ela tinha tentado se matar algumas vezes há muito tempo. Então, ela vivia assim com depressões e insatisfações, infelicidades. E aí, olhando pra vida dela, ela queria trabalhar, ela queria ter uma vida amorosa boa. Ela queria várias coisas, só que... Só da mãe dela, ela cuidava no sentido de ir todos os dias sem falta na casa da mãe. E três vezes por dia, no mínimo, ela falava com a mãe por telefone. De que jeito que sobra espaço pra todas as outras coisas que ela queria na vida dela? Ela ainda era a pessoa que cuidava do aniversário do sobrinho. Ah, porque eles não têm condições, então eu faço. Ela era a pessoa que todo mundo pedia ajuda, me empresta dinheiro aqui, me arruma ali, me ajuda com tal coisa. E ela fazia pra todo mundo. Essa mulher ganhou 400 mil reais. Três meses antes de a gente se conhecer. E aí, quando a gente se conheceu, ela falou, eu já não tenho mais dinheiro. Ela ganhou de uma venda de uma empresa e tal. Eu não tenho mais dinheiro, eu não comprei uma camiseta pra mim, pros meus filhos. Esse dinheiro sumiu. E aí, o que que é? Ela ajuda todo mundo, mas na hora dos sonhos dela, tem espaço? Não tem. Ela queria o trabalho, ela queria fazer coisas pra ela, só que não tinha espaço com todas as ocupações que ela arrumou pra vida dela. Tá fazendo sentido, gente? Comenta aí como é que é pra vocês. Quero saber se, como é que isso, você já conhece alguém ou você se vê nessa situação de, às vezes, tá prejudicando a tua própria vida por não saber dizer não, por querer ajudar e fazer por todo mundo, por cuidar de todo mundo. Me falem isso. Bom, talvez você esteja adiando projetos, porque você tá também ajudando outras pessoas a realizar os próprios sonhos. Talvez pode ser o medo do que essa pessoa vai pensar ou falar, ou de como ela vai se sentir, quando você for por um outro caminho. Pensa um pouco sobre as tuas metas. Pensa nos teus sonhos. Pode ser que você tenha grandes realizações, assim como comprar uma casa nova, ou então algo simples, como cortar o cabelo da maneira que você sempre quis, mas daí você sabe que alguém não quer, que alguém não gostaria que você fizesse isso, e você acaba não fazendo por você. Desde coisas grandes até coisas muito menores. Aí você pode até olhar para os teus planos, anotar eles, uma dica, um conselho para você olhar para os teus planos, olha para os teus projetos e me conta como é que é isso para ti. Você tá indo atrás dessas coisas que você diz que quer, ou elas ficam lá porque talvez você não tem coragem por causa de outras pessoas? O que você acabou deixando de lado? Eu recomendo que você olhe para cada uma dessas coisas e fale, por que eu não tô indo em busca? Por que não tá funcionando assim? Por que eu não tô conseguindo fazer essas coisas? Aí eu vou te falar, responde com honestidade, para você mesma, né? Sem desculpas, não precisa responder aqui. Que coisas que você tem deixado? Às vezes você não tá indo em busca de algo porque a tua mãe não deixa, porque o teu pai não gostaria, porque o teu marido não vai gostar, porque você precisa cuidar da sobrinha, porque a tua família vai ficar muito triste, né? Às vezes você quer uma coisa que, né? Outras pessoas não têm. Às vezes você não compra para você, porque uma outra pessoa do teu convívio não tem. Tem uma outra cliente que ela não conseguiu ainda comprar a casa dos sonhos, apesar de ter uma renda boa, o marido ganha muito bem. Só que cada vez que ela ia fazer uma depilação, um tratamento de beleza, comprar sushi, ela não conseguia comprar só para ela. Ela comprava para ela, para a irmã, para a mãe e para o pai. Então, a depilação não, claro, né? Mas ela, se tiver a fazer um tratamento de beleza, ela comprava para todo mundo, porque vinha uma culpa, uma sensação de culpa muito grande por ter algo que alguém não tem acesso. Alguém já passou por isso? E aí a gente também olha para isso, por exemplo, como é que você vai ter um relacionamento bom, feliz, estar bem no amor, se outras pessoas do teu convívio não tem? Me fala. É difícil, né? Você falar, mas tanto outras coisas, coisas materiais, quanto estar bem e feliz no amor. Vem uma culpa lá dentro, lá fundo, que você, às vezes, nem sabe que está sentindo, só sente um desconforto, ou o teu inconsciente te sabota, você acaba tomando ações que vão te sabotar para você não ficar feliz no amor, para você não ficar feliz no relacionamento. Alguém já percebeu algum desses comportamentos, assim, meio ocultos acontecendo? Já? Sim? Então, em resumo, você vai entender que tem dependência emocional sempre que alguma coisa, alguma resposta das coisas que você não está fazendo envolverem outra pessoa. E o que é que isso tem a ver com o relacionamento, né? O que a dependência emocional tem a ver com o teu relacionamento? Muitas vezes você está dizendo sim para outras pessoas, né? Que te pedem coisas, ou que acreditam que o que você quer está errado, e dizem não para os próprios objetivos, né? Você diz sim para o outro, você diz não para você. E é uma perspectiva, assim, meio desequilibrada, que sempre traz essa sensação de cansaço, desânimo, você fica apática, sem vontade de viver, você se sente travada. Queria saber se alguém se sente assim. A pessoa se sente paralisada e não consegue tomar ação e mudar as coisas. Não sei se isso já... Eu sei que tem gente aqui que eu já conheço que está passando por coisas assim, bem assim. Mas como é que a gente se liberta, né? De tudo isso. Eu vou contar para vocês algumas coisas que algumas mulheres que têm dependência emocional alta estão errando. no relacionamento. Tá joia? E aí vocês me dizem se isso faz sentido para você. Você está tentando perfeição, nível de perfeição alto, porque precisa da validação dos outros, especialmente do progenitor do sexo oposto. Então, se a gente está falando com mulheres, do papai. Se a gente estiver falando dos homens, da mamãe, a validação, e isso é uma coisa que às vezes você nem percebe, vou falar mais sobre isso já já. Você às vezes está querendo esse exagero de ser perfeita, de fazer tudo muito bem, de querer sempre mais e melhor, o mais incrível tem que ser você. tudo isso oculta dores relacionadas ou ao nosso papai ou à nossa mamãe, né? E a gente fica tentando ganhar a validação deles através dessa régua de perfeição que é um chicote, né? Não sei vocês, mas eu já derrapei muito e às vezes ainda me pego derrapando aqui, exigindo chicotinho nas costas, querendo ser boa, querendo ser perfeita, querendo ser ótima, isso traz um desgaste muito grande. Então, o número um do que vocês têm feito errado, do que muitas mulheres têm feito errado, é tentar ser perfeita em tudo, né? Estar com aquela régua lá em cima tentando se medir e de um nível que chega a ser cruel. O que mais? cuidar também da família de origem, sobrinho, irmão, mãe, pai, cuidar num nível que te atrapalha pra tua vida também é algo que você faz que detona o teu relacionamento. Você, às vezes, como aquela minha cliente que eu falei, tá somente cuidando de todo mundo, resolvendo os problemas de todo mundo. E como é que fica? Primeiro, como é que fica se você já tem alguém na tua vida, tá negligenciado, teu marido ou teu par tá negligenciado, inclusive os filhos também. Ou, você acaba não tendo tempo de ir pra vida, de ir se relacionar, não sobra tempo, porque você tá ocupada demais com os problemas dos outros, né? Então, família de origem é a armadilha, né? Nosso pai, nossa mãe, a gente cuida, a gente ama, mas, quando isso te atrapalha num nível que te tira dos teus sonhos, que te tira do teu caminho, é bem importante você olhar pra isso. E tem gente que não dá conta, que não dá conta de viver a própria vida, porque tá preso nos dramas dos outros. Conhece alguém assim? Outra coisa que atrapalha demais, né? que muita gente faz errado é que não tem, porque não tem um exemplo saudável de relacionamento, né? Porque vamos combinar, né, gente? Muitas vezes nas nossas, nos nossos pais, os nossos avós, as gerações que ainda não, como assim se desenvolver? Como assim cuidar do emocional? Como assim cuidar dos buracos de infância? Eles nem tinham noção, se tava ruim, se tava bom, vai ficando mesmo assim, porque tinha compromissos, eles mesmo, eles mesmos tinham compromisso com a igreja, com várias coisas que impedia essas pessoas, né, os nossos pais, a nossa família de origem, os nossos exemplos de terem uma vida feliz realizada no amor e na vida. Então, a gente não teve exemplo, a gente não teve, muitas de nós, a maioria esmagadora, tem muitas de vocês que vão me dizer, ah, mas o meu pai, ele era bonzinho e a minha mãe era boazinha e todo mundo viveu feliz pra sempre. Aí, quando você olha e começa a cavocar, você vai ver, às vezes, um homem banana e uma mulher que, ó, suava, suava, cuidava de tudo, bancava, e aí, aquele pai é o legalzinho, aquele pai, ele dá cola, ele dá carinho, mas ele é um homem fraco que não provê pra família, que não vai atrás e que, aí, aquela mulher, a mãe, não teve energia suficiente, disposição emocional pra dar atenção que essa criança, no caso você, no caso eu, no caso todos nós, precisávamos, ou tava sempre trabalhando, porque o pai não era provedor suficiente, não tava ele empoderado da sua masculinidade, a mulher era mais homem que o homem, então, às vezes, essa mulher tinha que ir lá, trabalhar, ralar um monte e a gente ficar na mão de empregada, ficar na mão de um monte de gente que, às vezes, não estava protegendo a gente como deveria, isso aconteceu comigo, minha mãe, meu pai, fizeram o melhor que puderam, o melhor que puderam, mas, mesmo assim, eu corri vários perigos na minha infância, e isso acontece com a gente, aí a gente acaba não tendo, lá no fundo, um exemplo pra seguir, um exemplo, então, na nossa dependência emocional, a gente segue o exemplo que a gente, né, eu vou honrar meu papai e minha mamãe, vou honrar, de repente, um pai que bebia, me casando com um outro homem igual, eu vou honrar a minha mamãe guerreira, me casando com um homem banana igual, eu vou ser igual a ela, fortuna, que atropela os homens, e aí, eu não consigo ter um relacionamento feliz, um relacionamento bom, entende como é, a gente, mais uma coisa de dependência emocional, a gente quer honrar isso tudo que a gente recebeu, que, gente, tá, a gente tem mesmo que honrar nosso papai e nossa mamãe, porque eles fizeram o máximo que eles puderam, a gente tem que ser muito grato a eles, entendendo que, muitas vezes, não foi aquilo que a gente esperava, foi o que deu pra fazer, tá? E aí, como a gente não teve exemplo, a gente acaba seguindo o que a gente teve, né? E o quarto, a gente tá sendo, é, esse eu falei? Não. O quarto, a gente tá sendo leal, mesmo, sem, perceber, mesmo de forma inconsciente, imitando esses comportamentos, do nosso, né? Que a gente viu nos nossos pais, nos nossas tias, nos nossos avós, a gente vai imitando e sendo leal a elas, repetindo a história, é a nossa tendência, tá? Especialmente se ali teve alguma treta, alguma treta emocional, alguma coisa, a gente tende a seguir o mesmo caminho. E o último, o último erro, muito ruim, de quem tá num relacionamento ruim, é, ou numa vida amorosa ruim, que às vezes tá sem relacionamento, é não saber dizer não, não saber colocar limites, tá? Mas, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas uma pequena parte de mulheres acordou pra seguir coisas diferentes, acordou pra vida, e em tempo de salvar o relacionamento, ou de criar um relacionamento, de buscar alguém, né? Algumas pessoas já acordaram, e eu vou falar pra vocês o que essas mulheres e o que essas pessoas estão fazendo que ajudou. Em relação a esse assunto, o que é que as pessoas que têm sucesso num relacionamento amoroso e na vida fazem em relação a essa dependência emocional? Então, olha só, quem tá acertando no relacionamento e na vida, o que que tá fazendo? Elas entenderam que elas não precisam ser perfeitas, eu sei que é difícil, é desafiador, eu entendo, aqui eu entendo que eu não preciso ser perfeita, mas às vezes eu também me atrapalho, gente. A gente quer ser boa nas coisas, e a gente fica fazendo pra todo lado, fazendo mil coisas, estudando sem parar, se desgastando de uma forma, porque lá no fundo a gente ainda tem resquícios de dependência emocional, que a gente ainda não acessou, que a gente ainda não conseguiu lidar, e aí a gente precisa ser linda, maravilhosa e perfeita pro mundo, pra fora. Entende? Isso é uma forma de necessidade de validação externa. Acontece, acontece nas melhores famílias, só que você não precisa. Gente, muitas de nós tem essa mania de perfeição, só que o nosso perfeito não chega, tá? Cada vez que eu termino uma live, vocês acham que eu saio satisfeita, eu falo, ai, que linda, foi perfeita, maravilhosa? Não! Ainda assim, eu recebo um monte de elogios, mas tô aqui, ó, me chicoteando às vezes. Ai, mas eu esqueci de falar tal coisa, mas eu podia ter falado tal coisa. Não é sempre assim tão fácil, gente. É um trabalho diário. Então, quando você entende que o que você faz já está muito bom, e você leva isso pro mundo, você leva isso pra vida, geralmente vai ser mais que suficiente, só que você demanda menos esforço. Eu tô ensinando vocês aqui, tô aprendendo junto sempre, tá? Combinado? Porque é algo que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Número dois, do que as pessoas que estão tendo sucesso na sua vida amorosa estão fazendo de bom. Aprender a se colocar em primeiro lugar, gente. Elas entendem que os outros também estão fazendo escolhas. Sabe quando você acha que o outro não vai dar conta? se você não quiser? Você acha que meu pai e minha mãe não vão dar conta? Eu vou contar mais um caos. Essa é a Carol. Carol morava com os pais, estava infeliz, estava se sentindo travada na vida, estava se sentindo meio anestesiada, não tenho um par, não tenho nada de novo, fico aqui, cuido dos meus pais, cuida porque quer, né? Eles nem estavam doentes nem nada, mas ela achava que ela tinha que dar conta de ficar perto deles. E financeiramente, esse pai estava num momento entre empregos e nada do que ele buscava funcionava para ser contratado. e Carol ia ficando e se dava mais um mês, se dava mais um mês. Eu falei, Carol, para a vida de adulta, ela também, né, minha mentorada, para a vida de adulta, você vai ter que assumir a sua adulta e isso também inclui desagradar, isso também inclui ser ruim, isso também inclui cuidar da própria vida. Então, quando eu sugeri, falei, você deveria procurar morar sozinha, você é uma mulher de mais de 30 anos, você tem que ter o teu canto, a tua vida, como é que você vai trazer um homem na tua casa, namorar, ter, sabe, festinha com as pessoas que você gosta, se você ainda está filhinha dentro da casa do papai da mamãe, precisa ir para a vida e primeiro Carol dizia, não, mas, ah, mas se for para morar longe, eu não quero, mas se for para dividir casa, eu não quero, se for para não sei o que, eu não quero, eu falei, olha como é que tu parece, eu falei, eu fiz isso aqui para ela, falei assim, ai, assim, eu não quero, não quero, não quero, eu fiz essa, imitei ela, tipo assim, menininha birrenta, batendo o pezinho falando, assim, eu não quero, e aí, eu falei, então, tá bom, então fica com a vida que você tem aí, tá ruim, né, mas, fica assim, se você não fizer nada, nada vai acontecer, e aí, Carol ficou pensativa, e aí, Carol tomou uma atitude, e assim, você dá o primeiro passo, as coisas acontecem, quando você dá o primeiro passo, aí apareceu um apartamento, que ela dizia, mas é muito caro, por isso que ela não ia sozinha, né, ah, mas é muito caro, ou é muito longe, ou não sei o que, ela começou a procurar, apareceu, né, e ela se mudou, no que ela se mudou, adivinha, o papai armou emprego, e o papai agora cuida da mamãe, mas enquanto ela estava fazendo isso, o papai estava numa situação muito cômoda, era muito fácil não arrumar um emprego, aí, gente, é muito lindo, o quanto as coisas se movem, quando a gente se move, eu estava falando disso, né, de colocar em primeiro lugar, porque se você diz, ah, mas ali vou cuidar da mamãe, vou cuidar do papai, eles não dão conta financeiramente, eles também estão fazendo escolhas, a gente está fazendo escolhas, a gente paga o preço o tempo todo, porque que a gente acha, que o outro, não tem o direito das próprias escolhas, e não dá conta, de lidar com as consequências, das escolhas deles, por que gente, já, vocês já ficaram nessa, de cuidar de alguém, de facilitar para alguém, porque você não dava conta, de viver a própria vida, e se priorizar? Sim, já, é, então, quando você entende, que os outros também estão fazendo escolhas, aí você fala, bom, eu também, né, e eu pago o meu preço, então, deixa essa pessoa, que eu estava aqui, me descabelando para ajudar, para fazer, para carregar, deixa essa pessoa tomar as próprias decisões, e ir para a vida, e eu, me escolho primeiro, eu só posso, lembra do negócio do avião? A gente só pode ajudar o outro, colocando a máscara, quando a gente já está com a máscara, se você está atrapalhando a tua vida, para ajudar o outro, isso não está certo, né, então, as mulheres que, tem sucesso na vida amorosa, elas aprendem, a se colocar em primeiro lugar, essa eu derrapo menos, essa eu já, desde sempre, eu já conseguia, mais ou menos, desde sempre, que mais? De outra coisa que, as mulheres, e as pessoas, que estão felizes, na vida amorosa, fazem, elas buscam, outros exemplos, buscam, aprender, sobre o assunto, já que elas não tiveram, exemplo, né, tem pessoas, pessoas que não aprenderam, não tiveram, tiveram violência na sua vida em casa, não sabem o que é ter um homem provedor, gentil, que antecipa as suas necessidades, elas não sabem o que é isso, né, elas estão ali, condicionadas nas dependências emocionais, seguindo o que mamãe era, papai fazia, então, elas seguem esses exemplos, que são muitas vezes doentios. A Bruna falou aqui, o outro acorda do nada para a vida, quando paramos de poupar eles, o tempo todo, verdade, eu vou te chamar, Bruna, Bruna, é um dos meus cases de sucesso. Então, quando você, busca exemplo, busca aprender sobre o assunto, já que você não teve o exemplo, vocês que estão aqui nessa live, vocês que estão aqui nessa aula, estão aprendendo, porque, gente, a gente não nasce sabendo como é que a gente se relaciona, a gente não nasce sabendo como é que é viver sem dependência emocional, essas coisas não vêm assim, a gente não vê pronta. Então, parabéns para você que está aqui cuidando de aprender para poder fazer diferente na tua vida, parabéns para você que está aqui se descobrindo, você está fazendo o certo, para isso que tem a mentoria, por exemplo, é lá que eu ajudo em um ambiente um a um, e às vezes, tem a questão de turma também, mentoria em grupo, eu ajudo de perto olhando para o teu caso, para a tua vida, como é que você, o que você precisa sair, o que você precisa fazer para sair dessa sinuca de bico, o que você precisa saber, o que você precisa fazer fazer para ter uma vida boa, feliz, realizada no amor e na vida? A gente não nasce sabendo, então, uma das coisas que as mulheres, as pessoas que estão felizes e realizadas no amor fazem é aprender sobre, aprender a se relacionar, é ter a orientação sobre isso, né? E eu estou aqui nesse papel te trazendo essa oportunidade hoje e sempre para que você possa se desenvolver mais, de uma forma muito mais intensa, próxima, como numa mentoria individual, ou de uma forma um pouco mais distante, aqui nessas aulas que são um pouco menos pessoais, mas que também te trazem conteúdos que você pode aprender e colocar em prática, né? E a quinta coisa que as pessoas que estão felizes e realizadas no relacionamento amoroso fizeram, foi elas aprenderam a colocar limites no relacionamento, limites com outras pessoas, limites com família de origem, então, tem um monte de coisa que a gente se prejudica por não colocar limites. O que é colocar limites? Colocar limites é uma forma de proteger o seu amor, o seu relacionamento, a sua amizade. Quando você fala para o outro, aqui não, você está fazendo muito bem para você e você está fazendo muito bem para o outro. Quando você mostra para o outro o limite até onde essa pessoa pode ir, essa pessoa sabe até onde ela pode ir e ela também não vai te machucar, ela também, aí só se for de propósito, né? Mas se está muito claro até onde ela pode ir, não vai ter ninguém se machucando de graça, entende? Como é que é a questão do limite para vocês, gente? Me fala. É fácil, é difícil, ó, por exemplo, né, essa mãe dessa minha cliente que pediu o tempo todo, o tempo todo para ela ir lá na casa dela todos os dias, todas as coisas era ela que resolvia ligação três vezes por dia. Se essa pessoa coloca o limite, vai sobrar muito mais tempo para que ela ali tenha um relacionamento amoroso dela, cuide melhor dos filhos dela, né, e a mãe também tem que, ok, uma pessoa não tem que dar conta de toda a vida do seu pai ou da sua mãe o tempo todo, tem, às vezes, tem irmãos, tem ter uma cuidadora, a gente não vai abandonar a pessoa que a gente ama, né, nossos pais, às vezes, estão numa situação mais difícil, mas a gente pode colocar alguém para cuidar, pedir ajuda, então, todas essas coisas deixam a gente mais saudável nos relacionamentos, sabe, a gente aprende a colocar esses limites que são a proteção de todos os nossos relacionamentos, seja amoroso, seja de trabalho, quando você chega e fala, assim, eu não curti, eu não gostaria que você fizesse isso aqui comigo ou aqui, eu escolho fazer para mim em vez de fazer para o outro, para fora, eu preciso me priorizar, você coloca o seu limite, isso alimenta esse amor, o limite protege o amor que a gente tem com as outras pessoas, as nossas relações, o que vocês acham disso? Eu acho tão fantástico, eu acho tão legal, porque isso, na prática, gente, é lindo, às vezes vai ter pessoas que vão sair da vida da gente quando a gente começa a colocar limites e está tudo bem, quando você começa a colocar limites para outras pessoas, às vezes algumas pessoas, você vai perceber que elas estavam só porque era conveniente e elas não se importavam realmente contigo, porque você, às vezes, é uma pessoa que fez, fez, fez por todo mundo e não fez por si, por dependência emocional e daí, quando você deixa de fazer, às vezes não é mais conveniente para outras pessoas, entende? E está tudo certo porque você quer o quê? Você quer um ambiente saudável onde você pode ser quem você é, não importa o que aconteça, as pessoas, você está em um ambiente saudável e seguro com outras pessoas que deixam você existir do jeito que você é, com as tuas prioridades, com os teus sonhos, porque é bonito, né? Aí você pode deixar de ser egoísta, aí, gente, nesse último tópico de o que as pessoas estão fazendo certo, para a gente que tem dificuldade com dependência emocional, quando você estiver sendo chamada de egoísta, você vai, ah, yes, estou no caminho certo, vai doer, vai dar desconforto? Vai, tá? Mas aí você vai lembrar de mim, vai falar, yes, estou no caminho certo. Dependência emocional, a gente vai para o caminho errado e quando a gente está aprendendo a ser egoísta, a gente está indo no caminho certo, a gente tem essa certeza, quer ver se alguém te chamar de egoísta, por quê? Gente, eu tenho que primeiro fazer para o outro antes de fazer para mim, está certo isso? Ah, ok, eu escolho a minha vida, eu sou egoísta? Não, então por quê? Eu tenho que escolher a vida do outro primeiro? Gente, né? Faz sentido isso? Deixa eu ler um pouco aqui os comentários. Ai, eu perdi, se eu perdi alguma coisa, será? O outro acorda do nada para a vida quando paramos de poupar eles o tempo todo. Esse é o marido da Bruna que eu falei para vocês. Ah, é verdade, a Bruna, quando se separou, ela também tinha a pena do primeiro marido dela e do primeiro marido, do marido que ela tinha, né? Gente, o cara não, estou falando aqui, né? Ele não se mexia, não achava, não queria evoluir na vida e estava com uma pessoa que gostava de evoluir, de conquistar, o que acontece? Ela achava que ele não, ele não consegue nem se sustentar se eu me separar. Assim que ela pediu a separação, ele arrumou um novo emprego, foi promovido, algo que não aconteceu durante todinho o casamento, que ele ficou num emprego só e não se mexeu. É muito incrível. Acida. Lu, realmente, quando damos o primeiro passo, realmente acontece. Quando comecei a impor alguns limites, perdi muitas amizades. Acontece, mas daí, ó, mas só agradeço por isso. Por quê? Na verdade, a gente aí acaba ficando num relacionamento mais saudável com as pessoas que sobram, né? Aqui. Quando mantemos o nosso não, dói, mas liberta. Isso aí. Joia. Gente, existem mulheres que estão aqui querendo várias coisas. Ah, eu quero entender melhor quais são as dores que estão impactando em mim, eu quero parar de ser tão dependente, eu quero fazer as coisas por mim mesma, eu quero ser feliz e realizada no amor. Show! Eu tenho um monte de conteúdo pra você, o grupo do WhatsApp é o melhor lugar pra receber esses convites de aulas fechadas, tem os posts do Instagram, tudo isso vai te ajudar muito. Mas, existem pessoas que querem conversar comigo, existem pessoas que querem um momento de mentoria, que querem que eu carregue ali pela mão, que a gente vá juntas descobrindo, resolvendo essas dificuldades emocionais. eu vou estar de perto olhando pra tua situação, pro teu relacionamento, e eu entendo que não é pra todo mundo, se isso é algo que mexe com você, se você é do grupo seleto, que deseja ter uma experiência maior comigo, numa mentoria individual, eu tenho mentoria de três meses, que vai ajudar a dar uma virada na tua vida. A gente vai cuidar de você, em outras palavras, você vai sair desse lugar de exaustão, vai sair desse cansaço, dessa coisa de querer fazer tudo por todo mundo, e esse perfeccionismo, essa carência, pra se permitir ter um relacionamento saudável, se sentindo amada, respeitada, cuidada, mimada, ao lado de uma pessoa incrível. Imagina a possibilidade de transformar a tua vida, o teu relacionamento, porque uma vez que você começa a se posicionar, tudo fica diferente. Talvez você esteja num casamento que você já tenha certeza há anos que deveria se separar, mas não consegue, aí você fica encalhada numa relação que não te agrega, que não te faz feliz, ou então, você não consegue se ajustar com ninguém, daí você vai parar de atrair esses homens fracos que não querem nada com nada, vai parar de atrair meninos e passar a atrair homens que querem um relacionamento profundo, que querem fazer uma família, e se você está quase desistindo de estar com alguém, você vai ter a chance de se transformar pra atrair um homem de verdade, protetor, masculino, que antecipa as tuas necessidades. É algo sensacional só pra aquelas que realmente estão dispostas e priorizando uma nova vida. a mentoria tem um investimento de 4.500 reais e ela pode ser paga via PIX ou parcelada em até 12 vezes no cartão. E você vai ter exercícios, práticas, desafios que vão te trazer de volta pro teu lugar de mulher, que vão te ajudar a transformar a tua vida amorosa. Mas sabe o quê? Além disso, tudo que eu falei, acaba a transformação respinga em outros departamentos da tua vida. isso se reflete quando você tá se priorizando, olhando pra você, tudo isso se reflete em outras áreas da tua vida. Vou colocar o link aqui e aí quem realmente quer se transformar já pode garantir a vaga, já vai avisando quem tá decidido a ter uma vida diferente, a ter uma vida leve, prazerosa, estando feliz e realizada no amor e na vida. E quem comprar avisa durante o encontro já comprei, comprando, legal! Pessoas maravilhosas, foi um prazer estar aqui, eu adorei esse momento com vocês e eu parabenizo quem se priorizou pra estar aqui aprendendo, pra colocar em prática, vou adorar ver os insights de vocês me marcando no Instagram. Olha, mais uma, Vanessa, parabéns! vocês podem sim ser felizes e realizadas no amor e na vida e eu convido vocês a estarem comigo bem de pertinho através da mentoria, vai ser um momento de transformação incrível pra você, ok? E eu me despeço, muito obrigada por estarem aqui e parabéns por se priorizar. Tchau, tchau!